Eu viajo muito por muitos países e conheço diferentes culturas, mas eu gosto muito de uma coisa da cultura brasileira. A gente não precisa de muito para fazer festa. Os vizinhos chegam em casa, todo mundo senta na mesa e a gente compartilha. Sobre o compartilhar é o nosso vídeo de hoje. Tchau. Oi pessoal, passando aqui rapidinho antes do vídeo começar, quero te contar que eu fui convidada para dois eventos. E eu quero muito te conhecer em um deles. Eu vou estar no dia 1º de dezembro em Fortaleza, Ceará, com a palestra A Linguagem do Amor, um desafio feminino. E depois eu vou estar no dia 10 de dezembro em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a palestra O Caminho do Coração. Quero muito te conhecer, você que aí das proximidades dá um jeitinho de ir até lá para a gente se dar um abraço. Maiores informações do meu site www.spiritcoaching.com.br Tem uma história que eu contava para as minhas filhas, quando elas eram pequenas, a gente tinha esse costume de contar a história para ir dormir. Até quando elas eram grandinhas, já grandinhas, todas as noites tinha história. E hoje eu vou contar uma dessas histórias para você, que era uma das minhas preferidas, chamada A sopa de botão de osso. Era uma vez um mendigo, que ia de vila em vila, pedindo nas casas. Uma vez, num entardecer de inverno, a neve caía, o mendigo se enrolava no seu casaco e seguia no vento. E ele chegou a um vilarejo, avistou ao longe e disse, ah, que bom, lá tem umas casas, eu vou pedir. Chegou no vilarejo, bateu na primeira porta. Uma voz lá de dentro disse, quem é? O mendigo disse, sou um pobre mendigo, numa noite de frio. Por favor, teria um pedaço de pão, um copo de leite? E lá de dentro, alguém disse, não, vai embora, não tenho nada. O mendigo seguiu para a próxima casa. Lá de dentro, outra voz, quem é? E o mendigo, sou um pobre mendigo, pedindo nas casas, por favor, teria alguma comida? Ou um fogo para eu me aquecer? Lá de dentro, a voz falou, vai embora, não tenho nada para lhe dar. E ele seguiu, outra casa, outra casa, outra casa, e a resposta era sempre a mesma. Finalmente, o mendigo chegou a uma igreja. Na verdade, era uma sinagoga na história. E na sinagoga, ele não precisou bater, ele foi entrando, encontrou um fogareiro, se aqueceu um pouco. E então chegou o homem que era o zelador da sinagoga, chamado Chamas. Então o mendigo disse, meu caro Chamas, será que teria aí na sinagoga alguma comida para me dar? Eu sou um pobre mendigo, peço de casa em casa. E o Chamas disse, não tenho nada. Aliás, aqui no vilarejo, ninguém lhe dará nada. O mendigo se espantou e disse, por quê? Por que não me darão nada? O Chamas respondeu, porque somos pobres, não temos nada para compartilhar. O mendigo achou aquilo estranho, continuou aquecendo suas mãos no fogo, e então teve uma ideia. E contou, um, dois, três, quatro. Ah, se eu tivesse só mais um. O Chamas achou aquilo intrigante. O que será que o mendigo estava dizendo? Passou um pouquinho de tempo, o mendigo fez de novo. Um, dois, três, quatro. Ah, se eu tivesse só mais um botão. O Chamas chegou próximo, para prestar mais atenção. E o mendigo disse, Ah, se eu tivesse só mais um botão. Então o homem não aguentou e perguntou, O que é isso, meu amigo? Que botão? Do que você está falando? Então o mendigo explicou, Se eu tivesse só mais um botão de osso, eu faria uma sopa. Eu faria uma sopa que alimentaria toda esta vila. O Chamas ficou curioso. O Chamas ficou curioso. Como assim, sopa? Ah, meu amigo, você nunca ouviu falar da sopa de botão de osso? É a sopa mais maravilhosa que existe. E ela é feita com cinco botões, mas eu só tenho quatro. Se eu tivesse só mais um botão, faria uma sopa que alimentaria a todos. O Chamas ficou mais um botão de osso. O Chamas ficou mais um botão de osso. O Chamas ficou mais um botão de osso. O Chamas correu e foi até a primeira casa que encontrou e bateu. Sara, Sara, por favor venha. E a Sara respondeu lá de dentro. O que foi? Você tem por acaso um caldeirão? Me empreste um caldeirão. E a Sara disse, caldeirão? Para quê? Lá na sinagoga tem um mendigo. E o mendigo vai fazer uma sopa. Uma sopa de botão de osso. Sopa de botão de osso? O que é isso? Ora, vamos, Sara. Me empreste o caldeirão. O que você tem a perder? E a Sara pensou, ok, o que tenho a perder? Deu o caldeirão ao Chamas. Que correu de volta à sinagoga e encheu o caldeirão de água e deu ao mendigo, que colocou sobre o fogareiro. A Sara ficou curiosa e foi indo atrás dos Chamas. No caminho, um vizinho viu a Sara correndo e perguntou, Sara, Sara, por que está correndo? Estou indo para a sinagoga. Lá tem um mendigo que disse que vai fazer uma sopa de botão de osso. Sopa de botão de osso? O que é isso? Eu não sei. Venha ver o que você tem a perder. E o homem correu atrás da Sara e lá foram os dois. O mendigo, observando a água, começando a ferver ali no caldeirão, disse assim, ah, é hora de colocar os botões. Plec, 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 plec. Colocou seus quatro botões e disse, chamas o seu botão. Ah, sim. Plec. Tirou da sua roupa e jogaram cinco botões no caldeirão de água fervendo. O mendigo observava o caldeirão e dizia, sabe que eu ouvi dizer que esta sopa fica fabulosa com uma ou duas batatas. Uma ou duas batatas? Sim, uma ou duas batatas sempre dá um sabor especial à sopa. E então o homem, que tinha seguido a Sara, disse, ah, eu acho que tenho uma ou duas batatas. Vou lá olhar. Correu para a sua casa e vinha voltando segurando duas batatas, quando o outro vizinho viu e disse, ei, Benjamin, por que está correndo? Benjamin respondeu, estou indo para a sinagoga. Lá tem um mendigo que vai fazer uma sopa, uma sopa de botão de osso. Sopa de botão de osso? O que é isso? Eu não sei, venha ver. E lá foi mais um vizinho e mais outro e mais outro. O vilarejo todo ficou curioso. E o mendigo lá na sinagoga, observando a água borbulhando com os botões e as batatas, dizia, sabe que esta sopa fica muito boa com repolho. E alguém lá atrás disse, repolho? Sim, repolho. Não sabe que sopa de botão de osso com repolho dá um sabor especial? Então alguém disse, acho que eu tenho um repolho. E correu para casa e trouxe o repolho. E assim o mendigo ia pedindo tomates e cenoura e um pedaço de alho e uma cebola e assim por diante. E cada um da vila ia trazendo alguma coisa que tinha e mais pessoas se aglomeravam na sinagoga. Então, com o tempo passando, aquela sopa começou a difundir um aroma saindo do caldeirão. E todos foram ficando com fome. E o mendigo dizia, a sopa está quase pronta. Mas ouvi dizer que essa sopa fica muito boa com uma pitada de pimenta. E lá vinha alguém com a pimenta. A sopa foi ficando grossa. Foi ficando cheirosa. Apetitosa. Todo mundo queria a sopa. Então, o mendigo disse, finalmente a sopa está pronta. E de todos os lugares as pessoas correram e trouxeram canecas e tigelas e colheres e pratos. E todos puderam compartilhar um pouco da sopa. E de repente apareceu alguém que trouxe um pedaço de pão e mais pão. E alguém trouxe um queijo. Outros trouxeram umas garrafas de bebida. Finalmente, alguém trouxe um acordeon e um violino. E uma grande festa se fez na sinagoga. Todos compartilharam e comeram e riram. E foi maravilhoso. E ao final de umas tantas horas, todos satisfeitos e felizes diziam, Viva o mendigo! Viva a sopa de botão de osso! E ficaram muito animados. Na noite seguinte, o mendigo fez outra sopa de botão de osso. E de novo, e de novo, algumas vezes a festa se repetiu. Até um dia que o mendigo disse, Meus amigos, está na hora de eu ir embora. Por que, mendigo? Gostamos tanto de você, fica conosco. Você mudou nossas vidas. Ah, não posso. O meu papel no mundo é pedir. As pessoas se sentem melhores quando dão. Se sentem melhores quando me dão algo. Preciso ir para outra cidade. E os habitantes daquele vilarejo disseram, Por favor, fique. Como faremos a sopa sem os seus botões? O mendigo disse, Ah, sinto muito. Como eu vou me aquecer sem fechar o meu casaco com os meus botões? Preciso levar até que alguém falou, Tenho uma ideia. Podemos trocar de botões? Te dou os meus botões de metal. O mendigo pensou um pouco e falou, Está bem, vou levar os seus botões de lata e deixo os meus botões de osso para vocês continuarem fazendo a sopa. E o mendigo pregou os novos botões de metal despediu-se do vilarejo e foi embora. E esse povo do vilarejo continuou fazendo a sopa de botão de osso ao longo de muito tempo. Mas pouco a pouco, um a um, os botões foram se perdendo. Mas quem precisava de botões, eles já tinham aprendido que o mais importante era compartilhar. Eu amo essa história porque ela fala desse maravilhoso compartilhar. Aquele pouco que nós temos. Porque quando compartilhamos, somos muitos. essa é a mensagem de hoje aqui no canal Ser Felicidade. Eu espero que você acolha em seu coração e continue compartilhando o que você tem, seja o que for. Seus botões de osso, suas batatas, seu sorriso, seu tempo, suas palavras, seu coração. Assim como a gente compartilha aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei para mim, deixe um comentário para mim, assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!